Longe da terra distante A sua terra natal, na sua grande ansiedade É triste viver assim, mas quando vem a saudade Chora a saudade sem fim Longe do céu, vai vivendo a recordar Tem fé em Deus que um dia há de voltar Há no seu querer um só desejo afinal Poder morrer na sua terra natal Longe do céu, vai vivendo a recordar Tem fé em Deus que um dia há de voltar Há no seu querer um só desejo afinal Poder morrer na sua terra natal Ai, que saudade eu tenho da sua pequena aldeia O rosto da sua mãe traz noite e dia na ideia Vai encher o seu alma reza Para esquecer desenturas Vai desfiando tristezas No rosário de amargura Longe do céu, vai vivendo a recordar Tem fé em Deus que um dia há de voltar Há no seu querer um só desejo afinal Poder morrer na sua terra natal Longe do céu, vai vivendo a recordar Longe do céu, vai vivendo a recordar Longe do céu, vai vivendo a recordar Tem fé em Deus que um dia há de voltar Longe do céu, vai vivendo a recordar Há no seu querer um só desejo afinal Poder morrer na sua terra natal Obrigado.